Fala galerinha, beleza? Bom moçadinha, estamos aí de novo desta vez aqui no Rússia Fishing 4 E é o seguinte pessoal, a gente está aqui fazendo o tutorial aí para iniciantes O tutorial do Rússia Fishing 4, né? O mais completo possível que eu estou tentando fazer Desta vez aqui eu vou trazer um vídeo para vocês Falando de molinetes e carretilha, hein pessoal? Então vai ser um vídeo legal também para informação aí, né? E o que eu não souber, se alguém quiser complementar e deixar aí nos comentários Vai ser bem útil aí a informação Beleza, vou clicar aqui, vamos na loja Já vou filtrar aqui por molinete Vai dar aqui algumas opções de compra aqui Molinete, carretilha de perfil baixo, carretilha clássica e carretilha convencional Vamos clicar aqui no molinete, vai te dar várias opções E eu vou mostrar aqui algumas informações técnicas aqui Que talvez seja relevante aí na hora da compra Mas de antemão aí pessoal, eu já vou alertar vocês Para antes de comprarem qualquer tipo de equipamento Seja vara ou seja molinete Vocês interagirem com a comunidade do Rússia Fishing 4 Porque como tem muitas opções E nem sempre o jogo te dá essa possibilidade de você ter várias opções Então ele te limita, até pelo dinheiro que você vai ganhar Te limita aí você comprar um ou dois equipamentos apenas Para você estar pescando todos os tipos de peixe Então no teu custo de benefício É importante você pegar com a comunidade qual a melhor opção entre molinete e carretilha Você está usando aí para pescar todos os tipos de peixe que você quer pescar Porque, claro, se for ver para um lado técnico Você terá que ter vários molinetes e várias várias de pesca Para pesca variada aí Seja de predador ou seja para pesca de carpa Ou seja para peixinhos pequenos Então, mas a gente sabe que aqui no jogo Essa parte técnica aí a gente às vezes tem que deixar um pouquinho de lado E realmente no custo-benefício Porque o que você depende aqui é de dinheiro mesmo Então não tem como você ter vários equipamentos E sim um que resolva para todos Então isso aí talvez a comunidade pode estar ajudando você aí na hora da compra E indicando o melhor equipamento aí Para pescar todos esses peixes sem um gasto excessivo aí de vários equipamentos Então, recomendo vocês perguntarem para a comunidade aí nos chats Nos grupos de pesca aí, né Vocês interagirem com eles e buscar qual a melhor opção Dentro dos vídeos aí a gente também vai trazer algumas opções aí que o pessoal mais usa Mas é sempre importante vocês estarem atentos aí a qual a melhor opção Beleza? Mas eu vou dar o exemplo aqui Vou falar um pouquinho da parte técnica aqui E o que vocês podem estar aprendendo um pouquinho em relação aos molinete Beleza? Bom, molinete pessoal Quando você clicar aqui para a escolha de molinete Ele vai te dar algumas informações importantes aqui Vocês lerem com calma Que ele vai te dar aí o material que é usado no molinete Às vezes para qual tipo de peixe é bom você pescar com esse molinete Então algumas informações eles vão te passar aqui, né Lembrando que nessa parte aqui pessoal Onde tem essas estrelinhas ele quer dizer a qualidade do molinete, né Quanto mais estrelinhas tiver, menos desgaste ele vai ter nas pescarias E mais durável ele vai ser, né Então procura sempre buscar um molinete de qualidade boa, né Aqui pessoal, do lado esquerdo A gente vai ter algumas informações técnicas Que é interessante você saber Para você comprar um molinete adequado com a vara que você vai usar Ou com o peixe que você vai pescar, né Mas, repito, você tem que comprar um molinete às vezes baseado No teu preço, no preço e no dinheiro que você tem E não no peixe que você vai pescar em si, né Mas, tudo bem Vamos lá Aqui pessoal, ele vai dizer o tamanho do teu molinete Nesse caso aqui a gente tem um tamanho de 2.000 Os molinetes de 1.000 e 2.000 Eles são recomendados aí para pesca de muito leves, né Como as varas ultralights, né Que são umas varas bem leves E você tem que compor um molinete bem leve também Para ficar um equipamento adequado E legal para você pescar, né Então os molinetes de 1.000 a 2.000 De 1.000 a 2.000 São recomendáveis mais para essas varas ultralights Beleza Caso seja um molinete de 3.000 a 4.000 Como esse aqui é de 3.000 a 4.000 Eles são recomendados aí também para peixe bem pequeno Peixe usando uma varinha leve aí também Mas não precisa ser ultralight, né Pode ser uma varinha comum Mas que seja leve também, né Então, no vídeo das varas Eu mostrei para vocês lá que vocês tem a Vocês tem a recomendação na própria vara Qual tipo de molinete e carretilha Vocês vão comprar para equipar a vara de pesca, né Então eu vou tentar buscar aqui uma vara Para eu mostrar para vocês Aqui vamos ver se eu... Só como exemplo Acho que eu tenho que vir aqui Varas para molinete Aqui eu acho que é mais fácil Vou clicar numa aqui, ó Ele vai te dar aqui, ó Pesca com molinete Essa aqui não está dando informação Essa aqui capaz que... Nesse caso aqui, ó Ela está dando a informação do tamanho do molinete Que eu posso usar nessa vara Então aqui é 1.000 e 2.000 Se eu comprar uma molinete de 3.000 Eu já não vou conseguir equipar esse equipamento Então tem que compor aí Conforme a vara que você tem Com um equipamento adequado, né Então na hora da compra Fica ligado no equipamento que você tem E qual molinete você precisa comprar, né Um outro fator aqui Que vocês tem que levar em consideração também É a capacidade de linha, né Então quanto maior o copo do molinete Quanto maior o molinete Mais capacidade de linha Ele vai caber, né Nesse molinete Então sempre quanto maior o molinete Maior a capacidade de linha Mas todos eles têm a informação Então nesse caso aqui que é o 2.000 Você vai ter essa capacidade de linha De 0 a 14 milímetros 234 metros De 0 a 18 milímetros 154 metros 0 a 22 milímetros 111 metros Isso aqui tanto faz o tipo de linha Seja ela mono Ou as braids Que é as de multifilamento Porque a grossura vai ser a mesma Da linha, né Ela só vai mudar o modelo É claro que se você usar Na linha Depois a gente vai fazer o vídeo Mostrando pela linha A linha A 0 a 22 Da Monofilamento Vamos dizer assim Para a braid A braid é mais fina A 0 a 22 Ela vai ser bem mais forte Do que a de monofilamento Ela vai mudar a força Mas não a quantidade de linha Que você vai colocar no teu molinete Beleza? Então aqui falamos também Dessa parte da A capacidade de linha Que você vai se ligar aqui, né Aqui, pessoal A gente tem a Relação de transmissão, né Então esse valor aqui Eu vou dizer assim Para vocês Em relação ao jogo E a técnica Da pescaria O jogo Ele recomenda você usar Os molinetes adequados Para cada tipo de peixe Mas como eu já falei O jogo Ele não te permite Às vezes você ter Vários equipamentos Para pescas variadas, né Pelo menos agora no início Então isso aqui Para iniciante Vai ser bem pouco A relevância, né Porque você vai ter que Se adequar ao molinete Que pesque Uma variedade grande De peixe Sem se importar Se ele recolhe Mais rápido Ou menos rápido, né Então Isso aqui Talvez quando você tiver Mais estabilizado Você quer simular Realmente uma pesca Um peixe legal Aí você compra Um molinete adequado Para a pescaria Que você vai comprar Mas só para você saber Isso aqui quer dizer A velocidade Que o molinete Ele Ele faz Na hora de você Brigar com o peixe Ou de você Recolher uma linha Então nesse exemplo Aqui, pessoal Aqui está a relação De transmissão 5,4 por 1 O que quer dizer isso aqui? Isso aqui Cada volta Que você dá No molinete Representa esse 1 aqui Significa Depois daqueles Dois pontinhos Tem o valor Aquele valor Ele vai dizer Uma volta Da tua manivela Então cada volta Que você der Na manivela Do teu molinete Ou carretilha Ele vai corresponder A 5,4 giros Do carretel Então isso aqui Ele quer dizer A velocidade Que ele vai recolher A linha Então isso aqui Faz grande diferença Para pesca De artificial Vamos supor assim Que dependendo Da isca Que você está usando Se você pegar Uma velocidade Muito alta Talvez você não tenha Uma captura De peixe Por conta Da velocidade Que você está Recolhendo O teu molinete Então Tem que Às vezes Adequar Para cada situação Um tipo de equipamento Mas como eu falei O jogo Ele não te permite Você ter Vários equipamentos Para variedade De pescaria Então você vai ter Que comprar Um molinete Que seja Seja adequado Para todo Tipo de pesca E que você Não Gaste tanto dinheiro Comprando equipamento Apenas um Resolva Para todo tipo De pescaria Beleza? Então aqui Só para Reforçar para vocês Isso aqui Quer dizer Então A velocidade Do Do recolhimento Da tua Do teu molinete Ou da tua carretilha Então na briga Com o peixe Vamos supor assim Você vai pegar Uma truta Um salmão Que é um peixe rápido Quanto mais velocidade Ele recolher Por volta Vai ser melhor Você vai Talvez não vai perder O peixe Por falta de tensão Na linha E Para uma pesca De carpa Vamos supor assim Que você Que ele não é Um peixe tão rápido Que ele não é Um peixe rápido Que você precisa De força Então quanto menos A velocidade De recolhimento É melhor Porque daí Você não vai forçar O teu equipamento Porque senão Cada volta Que você for dar Ele vai Tensionar mais A linha Do que Está permitindo Ali na hora Da briga com o peixe Mas como falei O jogo Ele recomenda Mas não é O que você vai conseguir Pescar no seu dia a dia Por conta Dos valores Dos equipamentos Então é isso pessoal Só fica ligado Na capacidade De linha Que você vai usar Nesse Tipo de linha Que você vai usar No teu equipamento E a força dele Claro Você vai ver aqui O arraste máximo Aqui Quer dizer A força Que ele Vai conseguir Ter de drag Aqui na hora De você Fechar Ou travar O teu molinete Então se você Travar O teu molinete Aqui E pegar Um peixe Acima de 3kg Que provavelmente Você vai estourar O teu molinete Então Também é muito importante A partir das carretilhas As especificações técnicas São as mesmas Nós temos aqui Três opções De carretilha As de perfil baixo Que são Recomendadas Para vocês Pescarem Peixe menores Peixe De médio De pequeno E médio Porte E usar Também Equipamento Leve Para ter Uma pesca Mais agradável Você também Aqui nesse caso Você não vai ter Uma quantidade De linha Grande Para colocar Na tua carretilha Até por ser Pequena Então Dependendo do lugar Que você for pescar Talvez Você vai perder Peixe Por conta Da capacidade De linha E uma outra Situação Também São as iscas Esse tipo De equipamento Aqui Você vai usar Apenas Para isca Leve Você não vai conseguir Por uma isca Pesada Para pescar Com esse tipo De equipamento Porque ele é pequeno Ele é leve Então É mais recomendado Para peixe De pequeno E médio De porte Usando uma isca Artificial Leve Nessas duas opções Aqui pessoal A gente tem A carretilha clássica E a carretilha convencional A carretilha convencional Ela tem aqui Algumas opções Aqui Com maior Número De força Mas em questão De Técnica Eu não vi Diferença Até se alguém Souber Alguma diferença Técnica Entre Carretilha clássica E carretilha convencional Eu peço A ajuda E deixe aí Talvez nos comentários Porque eu procurei Por tudo Essas especificações Essas diferenças Técnicas Entre uma E a outra Que eu não consegui encontrar Então Como eu já falei O mais Indicado É vocês Verem com a comunidade Qual a melhor opção Num custo Benefício Baixo Para vocês Estarem adquirindo A carretilha Ou o muninete Beleza moçada Então é isso Fiquem ligados Nas especificações Técnicas Do muninete Na hora da compra E interaja Com a comunidade Para saber Qual a melhor opção E futuramente A gente vai trazer Essas opções Em vídeo E vai deixar registrado Seja ela publicada Seja ela em vídeo Mesmo A melhor opção De equipamento Para vocês estarem comprando No level Que vocês estiverem Beleza Então é isso pessoal Um grande abraço Para vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu